O PDT Nacional define hoje, no fim da tarde, o calendário de convenções partidárias para homologação de suas candidaturas em todos os estados brasileiros, onde o partido terá candidatos majoritários ou esteja coligado. De certo, está decidido que a Convenção Nacional do PDT para homologar o nome de Ciro Gomes como candidato a Presidente da República acontecerá em Brasília no próximo dia 20, data que marca o início das convenções partidárias definido pelo calendário eleitoral elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos ou os partidos vão poder fazer suas convenções até o dia 5 de agosto. Segundo a Direção Nacional do PDT, fazendo logo a Convenção Nacional, Ciro estará livre para participar das convenções estaduais da agremiação. A Convenção do Ceará, para homologar a chapa do PDT, também deverá ficar definida no Encontro Nacional do Partido nesta terça-feira. O PDT, em vários estados, ainda tem questões a resolver em relação a alianças, inclusive no Ceará. Recentemente, no Rio de Janeiro, o candidato do PDT apareceu ao lado do ex-presidente Lula, também candidato a Presidente da República, mas parece que Ciro não está preocupado com essa questão no momento. Isto, segundo ele, é um tema para depois.